Sabe, quando você para para olhar para si agora, você consegue entender em qual momento você está? E quando eu pergunto em qual momento você está, eu estou falando assim sobre o que o momento da sua vida hoje significa. O que você está enfrentando hoje na sua vida? O que você tem aprendido hoje na sua vida? Quais as lições mais recentes que você recebeu? Como elas afetam o seu comportamento hoje? Como elas afetam aquilo que você acredita? Como elas afetam a forma como você reage e responde? Sabe, qual é o seu momento atual? Por que eu estou perguntando sobre momento? Porque o conteúdo de hoje é sobre perceber o seu momento. A gente falou sobre autoanálise e autocuidado no vídeo anterior dessa série. E a autoanálise, ela faz com que a gente seja capaz de entender melhor o momento que nós estamos vivendo agora. E por que isso é tão importante? Porque quando você passa por uma transição forçada, uma mudança brusca, esse momento de mudança, esse momento de metamorfose, ele é muito confuso. A gente passa algum tempo sem entender exatamente o que houve naquele momento. Sabe por que isso aconteceu? Quando a gente termina uma situação muito dolorosa assim, a gente olha para trás e fala assim, cara, por que eu permiti que isso acontecesse? Não tem sentido nenhum. Era óbvio que isso seria ruim. Era óbvio que isso ia machucar. Era óbvio que acabaria mal. Por que eu permiti que isso acontecesse, sabe? E esse momento de mudança, ele é confuso, né? Ele é meio caótico. Porque a gente tem essa sensação, sabe? Nossa, eu fui muito idiota, né? Por que eu fui idiota assim? Eu sabia que isso causaria isso. Eu sabia que eu teria dor. Eu sabia que isso daria errado, sabe? E às vezes os sinais, eles são muito evidentes, de verdade. Porém, é impossível você escapar de uma situação quando você tem envolvimento emocional com ela. Impossível que eu diga assim, é impossível escapar facilmente de uma situação. Você precisa, primeiro, trabalhar a sua ancoragem, né? Se ancorar em situações positivas, se ancorar em pessoas que te dêem força, em situações que vão te dar força, para que aí você consiga amenizar o impacto emocional que essa situação ou que essa pessoa tem na sua vida. Para que só assim você seja capaz de lidar com isso de uma maneira mais racional, sabe? Não adianta. Você pode ser a pessoa mais racional, mais lógica, mais sóbria, fria do mundo. Depois que você tem envolvimento emocional com uma situação ou com algo, sempre vai ser complicado lidar com aquilo. Por mais racional que você seja. Por quê? Porque o envolvimento emocional, ele tira a sua lógica, ele ameniza a sua racionalização, a sua capacidade de racionalizar sobre algo. Então você vai reagir mais de maneira instintiva, de maneira emotiva. Você vai ter mais reações e menos respostas. E claro, um relacionamento bom ou uma situação boa, ela tem a mescla das duas situações, claro. Mas exige um pouco de discernimento para que você entenda isso. E aí entra essa questão do momento também, sabe? O meu momento agora é... Eu já estou envolvido emocionalmente com a situação ou com aquela pessoa, ou com aquele relacionamento, ou com aquela amizade, ou com aquele objetivo de vida, com aquele sonho que eu criei, que pode ser bem fantasioso. Será que eu já estou envolvido emocionalmente com aquilo? Porque se eu não estiver envolvido emocionalmente com aquilo e a minha racionalização permitir, talvez seja a hora de pensar sobre aquilo de maneira mais séria e entender. Se é possível evitar, se aquilo realmente vai me causar dor, talvez seja melhor eu pensar um pouco antes de entrar naquele cenário, antes de entrar naquela história, né? Antes de inserir aquilo na minha narrativa. Mas se eu olho para o meu momento e eu percebo o meu momento já envolvido emocionalmente, então eu sei que eu preciso primeiro amenizar os danos, sabe? Porque vai ser doloroso lidar com aquilo. Ainda mais se eu tiver que cortar aquilo na minha vida. Por mais que eu saiba que aquilo me traz dor, o processo de sair daquilo traz uma dor que é menor, claro, por causa do tempo de duração, mas que naquele momento ela vai parecer absurdamente maior, absolutamente maior. Por quê? Porque é a dor da injeção comparada com o incômodo do remédio que você toma por sete dias, sabe? Então você sabe que você vai se incomodar por sete dias, você escolhe a injeção. E na vida real isso é até excelente. Eu particularmente prefiro sentir a dor de uma vez, assim. Só que você geralmente não escolhe isso, sabe? Você geralmente escolhe sentir menos dor. Só que menos dor é dor por mais tempo, entendeu? Então quando você toma um remédio por sete dias, é sete dias de incômodo. A injeção teria resolvido tudo aquilo de uma vez, certo? É fácil escolher a injeção quando você tem medo de agulha, por exemplo? Não é. Não é fácil, entendeu? Por mais que você saiba que seria uma boa escolha, que teria sido mais fácil, você não escolhe aquilo. E nessas situações é igualmente, entendeu? Você está dentro de um processo que você tem envolvimento emocional. Se você romper aquele processo naquele momento, você vai ter a dor da injeção. É uma dor que ela traz cura depois. Porém, é uma dor muito forte de uma vez só. Então você sofre aquele impacto de uma vez e depois você vai caminhar para cá. Porém, o medo dessa dor é imenso, entendeu? Então qual que é a escolha que geralmente a gente faz, não intencionalmente, sem perceber, inconscientemente? É proteger aquela situação, amenizar aquilo e aguardar que ela se resolva milagrosamente, entendeu? Porque eu vou segurar aqui e vou ter pequenas dores, e muitas dores na verdade, mas que não parecem tão grandes quanto a dor de que eu tenha que tomar a decisão de encerrar o relacionamento. Que eu tenha que tomar a decisão de desistir de um sonho, de desistir de um objetivo, por entender que ele não está me fazendo bem, que ele está me adoecendo, que ele está me prejudicando na minha vida pessoal ou profissional. Que eu tenha que decidir sair de um emprego que parecia ser emprego dos meus sonhos, porque ele está me adoecendo, está me trazendo burnout, ou está me trazendo crise de ansiedade, sabe? Então, eu ter que tomar essa decisão é uma dor de injeção, é uma dor que eu vou escolher receber, o que já é muito complexo, porque eu escolher uma dor é complexo, é difícil demais. Quando alguém te causa dor dentro do relacionamento ou dentro de uma situação, a gente tem a desculpa, quando a gente recebe essa dor externa, a gente sempre tem a desculpa de pensar assim, ah, mas eu não escolhi passar por isso, eu simplesmente tive que passar por isso, sabe? Ok, mas quando você permite que isso aconteça na sua vida e não tome uma decisão, basicamente também é uma escolha, né? Eu tinha um instrutor, numa época de meus primeiros trabalhos, assim que ele dizia que a gente é livre para escolher e não escolher, o que é uma péssima escolha, né? Então, você pode escolher e não escolher, mas isso é ruim, isso não vai te fazer bem no longo prazo, entendeu? Então, se você não escolhe, você pode ter essa justificativa, você pode culpar a situação, tudo bem, se você se sentir melhor fazendo isso, sabe? Mas isso vai te levar para onde, sabe? A responsabilidade é sua, então se você fica culpando a situação, isso pode amenizar para você naquele dia que você está reclamando, sabe? Você se sente melhor por reclamar daquilo, por falar com alguém e tudo mais, mas depois, cara, uma hora você vai ter que lidar com aquilo, aquela situação é sua, ela está nas suas costas, ela está na sua narrativa, ela está nas suas mãos, ela está na sua vida, você vai ter que lidar com aquilo, sabe? Não tem como fugir. Então, perceber o seu momento é entender que muitas vezes é melhor ter a dor mais grave que você puder ter, se ela for resolver de imediato o problema, sabe? Então, eu vou sentir muita dor por pouco tempo. É melhor do que sentir pouca dor, ou dores médias, por muito tempo e levar uma situação absurda para frente até que essa situação se torne uma situação de muita dor constante, ou pior ainda, né? Possa acabar de uma maneira com agressividade, com violência física, com, enfim, com situações que podem ser realmente perigosas para a vida. Então, é importante que a gente decida romper coisas negativas, por mais que esse processo de romper seja doloroso. E perceber o seu momento ajuda a gente a entender se já existe um vínculo emocional, quão forte é esse vínculo emocional, como que eu tenho que fazer para amenizar esse vínculo emocional antes de tomar uma decisão de rompimento, então? Eu já decidi o rompimento? Ok, que excelente. Mas como que eu faço, então, para amenizar o impacto negativo, o retorno, o feedback negativo que aquilo vai me trazer, né? Aquele counter-strike, né? Aquele golpe que a gente recebe ao golpear, sabe? Quando o boxeador dá um soco e ele recebe outro soco de volta. Como que eu amenizo esse dano ao tomar uma decisão? Porque eu sei que vai doer em mim, mas vai doer por um período e depois vai ter sido melhor. Essa é a melhor opção, essa é a melhor decisão. Mas como que eu amenizo, então, para que eu tenha mais coragem e, assim, mais possibilidades de tomar a decisão correta, de fazer essa escolha e correr atrás daquilo que eu realmente preciso, sabe? Perceber o meu momento, se existe um vínculo ou não, se existe um vínculo, lidar com aquilo da melhor maneira. Se não existe um vínculo e eu sinto que aquilo está me fazendo mal, me afastar, tipo, de imediato, antes que o vínculo exista, antes que eu tenha mais dificuldade ainda para sair dessa situação, sabe? É importante que a gente faça essa autoanálise para que a gente possa perceber esse momento, entender o momento que a gente está vivendo, entender como a nossa vida está, qual é a nossa narrativa nesse momento, o que nos trouxe até aqui, para onde nós estamos indo, para onde a gente deseja ir e por que talvez a gente não esteja indo para o caminho que a gente gostaria de ir, sabe? Se você não está indo para o caminho que você gostaria, para onde você está indo, sabe? Pensa nisso, pensa de verdade. Se você não está indo em direção ao objetivo da sua vida, para onde que você está indo, cara? Para onde que você está indo, garota? Para onde que você está indo, homem? Para onde você está indo se você não está indo para a direção que você criou, sabe? O seu sonho está lá, o seu objetivo está lá, os seus desejos estão lá. Para onde você está indo se você não está indo nessa direção? Se você não está seguindo em frente, para onde você está seguindo? É muito importante a gente pensar nisso e entender esse momento, sabe? Por que eu não tomei essa decisão ainda? O que está me impedindo? Qual é a minha dor? Qual é a minha dificuldade? Qual é o meu medo? Qual é a minha insegurança? Por quais receios eu não consigo me livrar disso? Eu não consigo cortar algo nessa relação? Eu não consigo lidar com isso? O que está me impedindo de lidar com isso, sabe? Esse é o grande ponto. Então, perceber o seu momento é muito importante para que você possa entender exatamente onde você está, entender exatamente como lidar com o momento que você está, como que você chegou até aqui e como você pode sair daqui, como você pode sair desse buraco que você pode ter caído, que você se permitiu cair dentro de uma situação, ok. Mas não adianta ficar pensando, por que eu caí? Me sentindo culpado, me sentindo idiota, não adianta pensar nisso. Como que você sai daqui agora? Como que você aprende algo daqui com isso? Como que você tira uma lição disso? Como que você melhora como pessoa para que você não caia mais nisso? É isso que vale a pena pensar. Então, perceber o seu momento é muito importante, para que você possa entender todos esses processos, entender o seu sistema, o seu processo de cura, entender aonde está doendo, entender por que está doendo, como fez doer, quando começou a doer e quando vai parar de doer, como que você vai fazer para parar de doer, como que você vai fazer para amenizar essa dor. Tudo isso é muito importante sobre perceber o seu momento. E é isso, esse é mais um vídeo da nossa série. Eu espero que vocês tenham gostado. Se estiverem no YouTube ou no Instagram, deixem seu gostei aí, deixem seu like, curtam aí o nosso vídeo, compartilhem com seus amigos também, se inscrevam no canal do YouTube do Universidade de Andarilho, sigam o nosso perfil do Instagram, que é o arroba txt.blank, esses conteúdos estão se mesclando entre os dois projetos. E é isso, tá bom, gente? Se estiverem no Udemy, eu espero que vocês estejam gostando desse curso gratuito e que aproveitem todas as nossas aulas, beleza? Até o próximo vídeo.